Uma lição que a gente pode aprender com o pai pobre, lá do livro Pai Rico, Pai Pobre. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yente e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje, você vai descobrir uma lição que a gente pode aprender com o pai pobre, lá do livro Pai Rico, Pai Pobre, que foi escrito pelo Robert Kiyosaki. Sendo que, lá no livro, o Robert foca a sua atenção em trazer as lições que ele aprendeu com o pai rico e que ajudaram ele a também se tornar uma pessoa rica. E essas lições são super valiosas, eu vou fazer um vídeo futuramente falando disso, mas nesse vídeo aqui, eu quero falar dessa lição que eu consegui extrair do pai pobre. Então, o pai pobre, logo no início do livro, dá uma lição que é mega importante. Rafa, que lição que é essa? Me fala logo. Essa lição é bem simples. Se você levar algum tipo de derrota, se você começar algum projeto e ele não der certo por algum motivo, você levanta e faz de novo. Você levanta e começa de novo. E, para te explicar essa ideia, para levar um pouco mais profunda essa lição, eu quero contar a história do Robert Kiyosaki e do Mike, que era o seu sócio naquela época. Eles eram duas crianças de apenas nove anos de idade e eles queriam ficar ricos. E aí, o pai do Robert, ele falou para o Robert, cara, se tu quer ficar rico, dá um jeito de criar dinheiro, dá um jeito de ganhar dinheiro. E aí, o Robert fez a sociedade com o Mike e eles começaram a pensar, caramba, como que eu faço, como que a gente faz para criar dinheiro? E aí, eles tiveram uma super ideia e eles começaram um projeto. Eles começaram a desenvolver a primeira forma deles, a primeira sociedade deles para ganhar dinheiro. E aí, eles começaram a ir na vizinhança para juntar tubos de pasta de dente. Naquela época, há 40 anos atrás, os tubos de pasta de dente não eram de plástico, eram de metal. Mas, eles começaram a juntar esses tubos, pedindo para os vizinhos não colocar fora os tubos, mas sim juntar. E aí, eles foram juntando e, depois de uma, duas semanas, talvez três, eles já tinham juntado tubos o bastante e eles resolveram começar a fábrica deles. Rafa, como assim a fábrica? Isso mesmo. Então, eles juntaram vários tubos e, na garagem, lá da casa do Robert, eles resolveram montar a fábrica deles e eles começaram derretendo aqueles tubos. E eles tinham vários outros elementos químicos ali que eles precisavam, mas eles precisavam, provavelmente, de fogo. Eles precisavam de várias etapas para fazer a fabricação deles. Rafa, fabricação de quê? Então, os garotos lá, de nove anos, que queriam ficar ricos, eles estavam criando moedas. Eles tinham formas e tudo para fazer moeda, para fazer dinheiro. E aí, quando o pai do Robert chegou em casa, do trabalho, provavelmente, ele viu aquela garagem toda bagunçada, com pó para tudo que é lado e viu os garotos ali super se divertindo com aquele processo. Eles estavam com um brilho nos olhos, pensando que iam se tornar milionários futuramente com aquele processo deles. E aí, quando ele descobriu que era uma fabricação de moedas, ele chamou os garotos para o lado e falou Vocês já ouviram falar de falsificação? E aí, ele foi explicar para os garotos que não era legal, não era permitido, não era algo certo fabricar a própria moeda. E aí, os garotos tiveram, logo nesse dia, uma super derrota nesse projeto inicial, que eles já estavam trabalhando há duas ou três semanas. E aí, estavam os dois lá, cabisbaixos, tanto o Mike quanto o Robert. E o pai do Robert estava então, que é o pai do Robert, é o pai pobre. E o pai do Mike é o pai rico. Mas aí, o pai do Robert chamou os dois para o canto, para conversar, foi na escada que tinha na frente de casa. E aí, ele falou algo bem interessante, que traz a lição que eu estou trazendo para esse vídeo. Eu vou aqui ler certinho o que ele disse. Ele disse assim, Garotos, só serão pobres se vocês se renderem. O mais importante é que vocês fizeram algo. A maioria da gente, a maioria das pessoas, só falam de se tornarem ricas. E não fazem nada. Já vocês fizeram algo a respeito. Eu estou muito orgulhoso de vocês. E eu vou repetir. Sigam tentando que, uma vez, uma hora, vocês vão chegar lá. Não se rendam. Bom, então, olha que poderosa essa lição que os jovens ali, de apenas nove anos, receberam. Cara, tu caiu, levanta e vai de novo. Não deu certo, por algum motivo, aquele projeto que você estava tentando. Vai lá e faz de novo. Faz melhor. Encontra outras formas. Existem várias formas da gente fazer o que a gente quer fazer. Tem várias formas de se chegar à riqueza. Se você tentou um projeto, um negócio e não deu certo, quem sabe, tenta de novo em algum outro negócio um pouquinho diferente. Ou talvez o mesmo negócio, mas com uma atitude um pouco diferente. E muitas vezes, a gente tem que ver essas derrotas também como fontes de aprendizado. Fontes de aprendizado de, caramba, eu fiz isso e eu vi que dessa forma aqui não deu certo, por x, y ou z motivos. E talvez só signifique que você precise continuar persistindo, que uma hora você vai conseguir achar um projeto legal, um projeto que você seja apaixonado e um projeto que seja permitido de fazer. Então, no caso ali, os garotos estavam fazendo um projeto que o governo não permite, que a gente fabrica a nossa própria moeda. Mas, eles tiveram que tentar outras formas. E aí, no próprio livro, o Robert Kiyosaki vai contando quais que são os outros projetos que eles encaram. Então, um outro projeto logo em seguida que vai vir é que ele vai começar a trabalhar para o pai rico. E ele vai ganhar muito pouco por isso. Mas, são lições aqui. E aí, eu resolvi parar o meu dia aqui para gravar essa lição, que é, cara, continua tentando. Continua fazendo. Continua buscando outras formas de fazer aquilo que você quer. Que é bem provável que uma hora você encontre um projeto, uma iniciativa, um negócio que realmente vá dar frutos. E que vá fazer você crescer também com riqueza. Mas, é isso, pessoal. Então, esse vídeo aqui vai ficando por aqui. Essa aqui foi a lição que eu aprendi logo no início do livro, lendo de novo. Eu estou relendo o livro. E é uma lição que todo mundo precisa relembrar dela volta e meia. Se não deu certo, vai lá e faz de novo. O importante mesmo é que você fez alguma coisa. A maioria das pessoas não faz nada. Fica dizendo que quer fazer algo, mas, na verdade, elas não tiram os projetos do papel. Espero que você se torne uma pessoa que tire o projeto do papel. Vai lá e faz. E se cair, pega e retoma. E faz de novo. E faz diferente. Faz melhor. Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo e acha que esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. E a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais.